Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal, peço aqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Eu vou deixar num comentário fixado aqui os dois canais do Coruja, o nosso amigo Coruja que teve o alcance aí na plataforma um tanto quanto danificado. Então pra dar uma força aí pro amigo eu vou deixar o canal dele aí, os dois canais né, tanto o canal dele do Woke quanto o Coruja do Carvalho mesmo que é o segundo que ele criou. A Coruja tá sempre postando bastante aí conteúdos incríveis, a maioria já conhece mas como sempre acaba caindo pessoal novo aqui no canal, às vezes escutam eu comentando, ah Coruja falou isso, Coruja falou aquilo, sempre tem um outro comentário. Pra quem que é o Estal de Coruja, quem que é o pessoal novo que acaba chegando aí, então vai ter oportunidade de conhecer esse brilhante produtor de conteúdo, tá? Então vai ficar aí no comentário fixado os dois canais dele. Hoje vamos falar um pouco aí sobre dissimulação e ascensão social, né? Um vídeo que pode ser uma espécie de continuidade é daquele que eu fiz lá no ano passado no canal, um dos primeiros vídeos do canal sobre o alpinismo nas relações sociais, né? Que ele foi muito voltado pra mulheres de classe média, classe média baixa, que tão viajando aí no Brasil, aí Campos do Jordão e demais, Nordeste, né? Caraíva na Bahia, São Miguel dos Milagres, em Gramado no Sul, em Angra, no Rio, né? Em busca aí de achar algum provedorzão aí, algum shedzão rico ou algo do tipo, né? Mas hoje eu quero falar mais tanto de homem quanto de mulher nas relações sociais como um todo, né? E não só nessa questão aí de relacionamento afetivo, né? Onde as mulheres têm um tino pra onde determinados caras vão estar, mas mesmo esse tino delas aí que a natureza forneceu a elas, né? De encontrar possíveis provedores, mesmo essa habilidade inerente não é o suficiente aí pra que a conta feche no Brasil, né? Porque são, eu já falei diversas vezes aqui que é muito zubate pra pouco articuno no Brasil, então não tem como aí, não tem provedorzão, shedzão pra todas, né? É um paralelo interessante, né? Nesse assunto sobre dissimulação, né? De como as pessoas fingem pra gostar de coisas que elas não gostam, de estarem em lugares que muitas vezes elas não têm condição, de puxar saco determinadas pessoas, grupos, né? Determinadas frasezinhas em rede social, trejeitos, expressõezinhas horríveis que tem por aí, modismos e etc. É que vocês vão encontrar isso aí no Brasil desde o século XIX, ali na virada do século XX, às 100, 110, 120 anos atrás ali nas obras do Machado de Assis, que eu sempre cito aqui no canal, pra mim, é um dos maiores entendedores da sociedade brasileira, se não o maior na literatura, um gênio Machado de Assis, né? Desde lá do Quincas Borba, lá do personagem principal que era o Rufião, que era um pobretão no interior de Minas, que daí acabou ficando rico, foi pro Rio de Janeiro, você vê as pessoas ali em volta dele, ali um monte de gente ali, mais baixo clero, né? Aquela classe média incipiente que surgia ali de pequenos comerciantes, que tava todo mundo em volta ali do novo rico, né? Pra tentar tirar uma casquinha, pra tentar fingir que era da alta sociedade, como o Rufião, ele era um cara muito manipulável, muito influenciável, muito tonto, então ali o pessoal montava em cima dele, né? Então assim, era uma dissimulação um pouco mais fácil, né? Porque o Rufião não era uma elite verdadeira, ele era um cara que ficou rico da noite pro dia, né? Não quer dizer que todos que já vêm de berço da elite sejam inteligentes e não sejam passados pra trás, né? E também não quer dizer que todo novo rico seja fácil de enganar, né? Mas o que eu acho engraçado aqui no Brasil, desse pessoal de classe média que tá tentando entrar na classe alta através desses joguetes aí, dessa dissimulação, né? Tanto que vocês estão vendo aí na imagem de fundo aí do vídeo de vocês, uma cena do filme Match Point, né? Que é um filme que o pessoal já comentou pra fazer uma análise dele aqui no canal, um filme espetacular do Woody Allen, né? Passa, os dois aí são, eles tentam entrar numa família rica da Inglaterra, né? Os dois co-cunhados aí, né? Eles acabam ficando com os irmãos ricos da elite lá, enfim, não vou dar muito spoiler do filme, mas a dissimulação social pra chegar nesses níveis aí e ainda tirar proveito de tudo, né? Ou seja, esse pessoal que quer acabar entrando nesse mundo aí, seja homem, seja mulher, né? Seja por ambiente de trabalho, no meio corporativo ou até mesmo no meio aí da sacanagem, das festas, né? Da luxúria, etc. Acaba que eles, vale tudo, né? Eles querem assim, não só fingir que eles têm alguma etiqueta, mas também aproveitar o máximo da lascivia, dos prazeres da carne possível e não medem esforços pra passar outras pessoas pra trás, né? E acaba que eles tentam encarnar um personagem que eles não são, né? Um dos principais fatores pra você tentar enganar alguém, primeiramente, é você ser mais inteligente que alguém, né? E o brasileiro, ele acha que só esperteza basta, né? Ele acha que... O problema do brasileiro é achar que só ele é espertão e que não tem mais ninguém esperto. E você vê muito mais gente quebrando a cara, tentando entrar nesse meio aí, do que pessoas que acabam conseguindo. Só que, obviamente, quando você vê uma pessoa ali que foi estilo Napoleão Bonaparte ali, que era um Zé Ninguém e foi chegando, né? Se as cotoveladas ali, foi na hora que foi ver, o cara tomou lá metade da Europa, né? E algumas pessoas conseguem isso aí, né? Acabam, você vê pessoas que vêm do nada, né? Eu cansei de ver alpinistas sociais aí, que hoje aí moram legalmente nos Estados Unidos aí, estão aí tirando onda e era com ninguém aqui no Brasil. Outros caras também aí que deram uma despertão e conseguiram. Esses caras são muito falados, né? Principalmente cidades médias aí do interior do Brasil, você sempre vai ter alguém aí que saiu do nada, né? As Valdirenes, Marquioris da vida aí, né? A história daquela mulher lá é uma coisa de louco, né? Então acaba que esse pessoal dá a impressão que se você for alguém sem escrúpulos, espertão e tal, você vai conseguir. Mas não é bem assim que a banda toca não, tá? Tanto que nesse filme aí do Match Point, vocês vão ter muitas surpresas aí com o que acontece aí, né? Então, pra quem não assistiu aí, assistam, tá? Recomendo fortemente. É um filme que tem no Amazon Prime aí, tá? Então, Amazon Prime é um serviço bem baratinho aí, acho que quase todo mundo tem, né? Acho que é R$7, R$8 por mês, então tá bem fácil aí pra assistir. E o legal do Match Point é que ele mistura muito a questão da teoria do caos também, né? É muito isso também da aleatoriedade, de como as coisas são caóticas. E vocês sabem a posição aqui do canal de como eu acredito muito, sim, no caos, na aleatoriedade, na sorte, no azar, né? Eu não vou muito na linha nem do destino, né? De que as coisas já são premeditadas. Na verdade, o pré-determinismo que eu acredito é biológico, né? Mas em situações humanas, de ascensão social, profissional, etc, né? Eu, entre a meritocracia plena, o pré-determinismo social e a sorte, a aleatoriedade, o caos, eu pendo mais pra sorte, a aleatoriedade e o caos as coisas. Mas não deixando de lado também a questão do mérito, a questão é daquilo do ponto de partida inicial de onde você nasceu, né? Acho que existe uma confluência dos três fatores aí, mas eu dou um peso um pouco maior aí pra aleatoriedade, pro caos, pro acaso, etc. Aquilo que vocês já sabem. Então, pra gente entrar na reta final do vídeo aí, hoje o vídeo é um pouco mais curto do que o usual, né? Comecem a observar aí nas relações sociais de vocês, né? Não precisa nem ser algo tão do tipo, ah, é uma mulher que tá tentando chegar na elite pra fisgar um chédio, ou um cara aí que tá, saiu do nada e tá tentando virar um novo milionário na internet, ou um grande político ou algo do tipo. Você pode pegar algo mais micro assim mesmo, um pouco mais paroquial, entre aspas, vamos dizer assim. Pode ser no seu ambiente de trabalho, seja uma pequena, uma média empresa, né? Ou até mesmo na sua família, aquela pessoa que quer ser mais bem vista, talvez pelos tios, pelos avós, né? Então, ou no seu grupo de amigos aí, aquele que quer tá sempre mais em evidência, ou pra galgar ali horizontes maiores, muitas vezes você vai ver que quando as pessoas atingem essa ascensão social aí, que elas tanto desejam através dessa dissimulação, elas vão acabar enjoando rapidamente disso. Então, é por isso que você vê muitas mulheres aí que acabam conseguindo chegar numa classe mais alta através de um casamento aí bem arrumado, né? De um chá bendado aí, né? Ou até mesmo homens que acabam atingindo posições hierárquicas da sociedade, seja no meio corporativo, no meio político, no meio de reconhecimento intelectual, ou até mesmo as mulheres também nisso aí, e acabam perdendo tanto quanto a graça disso aí, né? E você vê que começa aqueles discursinhos, né? De valorizar coisas simples, né? Você vê muitas conversões tardias aí ao protestantismo, né? De gente aí com 30, 35 anos lá se batizando e porque teve essa vida de luxo, chegou lá, aproveitou e depois fala que tudo aquilo era uma mentira. Então, assim, não que não existam conversões verdadeiras de fé, às vezes a pessoa tá sentindo algo ali mesmo que de fato iluminou ela, ou algo do tipo, não tô aqui pra questionar isso, não sou fiscal de fé ali, não tô dentro do corpo da pessoa pra saber, mas quando você começa a ver um comportamento padronizado de maneira muito constante, né? Você liga algum sinal de alerta, pelo menos pra levantar hipóteses, porque é um tanto quanto esquisito, né? Um tanto quanto esquisito isso aí. Eu vejo muita gente aí pregando uma humildade tardia depois de ter passado muita gente pra trás, de ter enganado muita gente, maltratado muita gente que não merecia ser maltratado, sejam familiares ali mais humildes ou amigos ali que não aprovavam esse estilo de vida aí, né? Então, isso vai um pouco na linha daquele vídeo que eu fiz também de vida híbrida e transferência de renda, né? De mulheres aí que atuam nessa vida híbrida aí entre gpsismo e civil e depois muitas vezes também vem com esses discursinhos aí, essas mulheres não mediram os seus escrúpulos pra tá lá tirando foto em Dubai, mas aí a idade bate, enfim, tem aquela coisa toda, né? Um monte de homem também depois dá uma de humildão e quer pregar de humildade, ética aí, depois de ter passado muita gente pra trás. Então, assim, a dissimulação completa. Esse filme aí, o Matt Point e tanto o livro do Kim Casborba, do Machado de Assis, vocês vão ver, né? Como que as pessoas, assim, quando alguém de classe média ou classe média baixa, até mesmo classe baixa, coloca na cabeça que quer fazer parte daquele mundinho do 1% lá, assim, é uma coisa bizonha. No Brasil, como é um país muito desigual, muito pobre, as pessoas de classe média que praticamente estão vendendo almoço pra pagar janta, né? Ou então não conseguem ter um padrão de vida que nem uma classe média americana, os pobres que nem se fala, então, vivem o dia a dia, acaba que vale tudo, né? E nesse vale tudo aí, muita gente que tá vivendo sua vida em paz aí acaba sendo prejudicada. Então evitem pessoas aí que querem chegar vivendo esses mundinhos ilusórios aí a todo custo, tá? Aqui eu não tô falando no sentido de guerra de classe ou algo do tipo, nem nada não, tá? Porque muitas vezes estar nesse mundo, viver nesse mundo, mas sem ter que passar os outros pra trás, acaba que sendo um tanto quanto gratificante. Mas fiquem atentos aí, tá? Liguem o sinal de alertas aí pra pessoas que mudam o comportamento de acordo com a situação, né? E que estão sempre visando o objetivo, pensando só nelas mesmas no final das contas, né? Aquele egoísmo, porque não vou ser hipócrita que todo mundo tem seu lado egoísta, mas não deixe o egoísmo dos outros acabar atrapalhando tua vida ou te maltratando. E nesse caso, vale muito mais a pena você evitar certas amizades e companhias, beleza? Um forte abraço a todos, meus amigos. Um forte abraço a todos, meus amigos.